A CIDADE NO BRASIL 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 What fare?" I of course Shrek I can't I think BANTIST 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 Böyle BANTIST It will SAVE BANTIST NON Isso é... Monado no光... Vamos! E aí Silica Fiorun O que foi? Desculpe, parece que o seu corpo é um pouco estranho Se você se relaxa um pouco, então desculpe Desculpe Tudo bem, ok? Vamos lá, vamos para o seu corpo Todos estão no fim do que fazer. O que aconteceu? O que aconteceu? A luz do Monado é muito importante. Eu acho que é por causa do que aquele inimigo de Fiorun. Mas eu não tenho que guardar a Fiorun. Silica, você não dorme? Desculpe, eu me me despertou. Sim, tudo bem. Eu me deixei muito. Você vai comer alguma coisa? Você vai comer? Você vai comer? Eu quero mais água. Sim. Você não tem que comer, mas você precisa de um peso. Você precisa de um peso. Eu estou bem Eu estou com uma vida, mas é bem legal Eu não tenho o seu corpo Se você beber a água, você pode se mexer Eu não tenho nada Eu não tenho nada, mas... Eu estou com um pouco de um bom Você é um bom? Você é um bom? O que é isso? Eu pensei que... Eu pensei que ele morreu na colônia e que ele morreu na colônia. Eu fiquei triste. Eu fiquei triste. Eu pensei que você tem mais poder. Eu pensei que você tem mais poder. Eu pensei que você tem mais poder. Suleka... Eu não quero desculpar. Eu não quero desculpar. Eu quero proteger você. Eu não quero desculpar. E isso... Você não pode desculpar. Eu não quero desculpar. É verdade. O que você tem? Eu não quero desculpar. Eu não quero desculpar. É verdade. Se não quer desculpar. Você é verdade. Eu não quero desculpar. Eu tenho que desculpar. E não tenho mais poder. Eu não quero desculpar. Eu também tenho que manter desculpar. Eu também. Eu tenho que desculpar. Interpreter. Vamos lá!